Vamos jogar para o VG, mano. Porra, tinha o H1Z1 também, né, que se loucou pra caralho. É. Vamos alinhando sanatório ou lá no centro, mercado negro, vamos sanatório na força. Ah, vou fazer mais caixas e vou cair no meio. Peguei uma bazuca aqui. Vai garantir a sobrevivência. Vou parar com esse tipo de coisa. Vou parar com esse tipo de pessoa a dizer. Um segundo depois, olá o Nenê. Nenê tem 50 balas. Vai ser. Nenê tem 50 balas. Vai ser desgraçado que eu sou. Ah, meu, mas eu era assim também, pô. Tem que ser assim, todo mundo tem essa fase da bazuca. Não é só uma fase, não é só uma fase a dizer. É o meio de vida. Meu Deus, tu viu a safe? Não vi. Não vi. Não quero ir. Tem 1.200 metros aqui. Eu vou troquilhar esse aqui. Vim pra testar a grau, pra ver se é boa. Qualquer vez pega pra testar e não consigo testar. Vai começar já indo, já? Vai ter que ser, né? Não se fala. Acho que tem veículo por aqui. Geralmente tem veículo por aqui. Vou botar uma mira aqui na minha cara. Eu tô sem mira, né? Deixa eu ver a mira que eu consegui. É, parece uma mira da M4. Não tem veículo aqui na frente. Tem atrás, tem tiro atrás. Contigo. Já foi? São dois? São dois? São. Tá no meio ali nas tendas maias de coxo. Esse pai subiu. Ele tá no segundo andar. Tem que matar o cara aí. Tá em cima o cara. É? O Sean. Tá. Amigo dele. Não era bom de mira, não é? Errou todo cheiro de mim. Ai, tô tranquilo pra mim. Hum, nem to meio dano. Segundo andar, segundo andar, segundo andar. É. É dois que eu sei, porra. Matei um outro e saiu. Tem que ver, velho. Que esses caras desse c*** pra fora que vai embora. É. Não pode ficar muito tretado com esses caras que se não vocês vivem e levam nós embora. É. Se eu fosse esse cara também iria embora ali, viu? Com o amigo dele tentou me arroirar e tomou um marrom. Hahaha. Ali ó. Aqui, 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 aqui. É. Ó o cara tava atrás de mim. A gente bote. Executa? Executei na bala E essas coronhas aqui, velho? Ó o cara ali, ó! Matar Ali ó, passou o tonel Vou pegar, vou pegar, vou pegar Tomou um balaço Terminou de matar Era bot Atrás de mim Tomou uma Tomou um Mr. Capão, mano Ô, cara A cara não mata com um tiro na cabeça, meu filho de embriada Deu um capão redondo no cara O cara falou nem cinto Sentei contar que a gente vai ter com essa cor Ele é que nem uma puta louca Tá bom Que não tem caminhão, cara Merda, velho, ninguém tinha uma lunetinha melhor Eu tô sem luneta Deixei uma lá atrás Subiço comigo Se ia precisar, tinha pegado pra ti Marquei se querer, vambora Tururu, tururu Continua a nadar Continua a nadar, né É Querei minha tatuagem, continua a nadar Ai, o cara tem tatuagem, esqueci Às vezes eu até esqueço da minha tatuagem Até eu esqueço da minha tatuagem Do lado eu olho e falo assim Oh, uma tatuagem Oh my god Vai ficar lá pra puta que pai Ai meu olho, porra Pô Quando eu morrer Vai tá escrito continua em teu braço E eu vou perguntar continuar morto F de puta F de puta F de puta Vamos pra esquerda aqui pegar um negócio Ou não Ele é totalmente esquerdo O cara Vamos lá, porra Tem uma moto aqui, porra Pega a moto aí Eu não sei dirigir Eu não sei dirigir Parece muito que mudou nos papéis Tem boa receita vindo Vamos embora Não parece que eu pego Pega essa aqui, ó Tem CNH, porra O cara disse que não sei o vídeo de dirigir O cara já tirou até carteira já Só falta chegar e o cara não sei Olha, a digital já tem Segundo que vem, o terço Eu já posso ir lá pegar a minha física Tô esperando chegar meu negócio do meu cartão E eu fui expensado O cartão é um filho da puta, né Vai todo mundo se foda Agora que eu tenho carteira eu me fodi Os caras vão querer que eu fique um ano lá Vão me botar e dirije o caminhão Dirije aqui, meu Mas caminhão é outra carteira Vai querer ser Daí carreta e E aquilo pesado aí E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu... Eu me atinguei Acho que é melhor que eu não trove Caralho Não Não, eu vou pegar o meu psiquíper Prefiro o psiquíper O psiquíper é um A2 do Apex Que eu devia ver a minha preferida Eu nunca joguei Apex Cara Apex é assim Ele é legal Mas ele tem uma comunidade muito tóxica e cracuda Então Depois de um certo nível do jogo Tu perde a graça de jogar Porque tem um deficiente com 47 mil kills Com um personagem Jogando a tua partida E ainda pra ajudar os caras a usar o Strike Pack lá né Onde que tem comendo da China Tem caixa na entrada USB E ela simplesmente deixa uma arma semi-automática Quase automática E tu não tem recoil na arma O cara aqui ó Eu não vi ele Eu só dei um tiro nele e deixei a diferença Nem vi que você atirou Só dei um pipoco pro tamanho Tá Aqui é complicado dentro né Você vai ficar aí? Óbvio Eu vou só Catar um ult aqui né Eu quero tirar a mochila ali ou três Mas daí acontece né mano Tipo os caras usam o Strike Pack né Daí a arma fica sem recoil Tem cara aqui na esquerda Enemio Outro não É além de ficar sem recoil por exemplo com uma pistola semi-automática É automática na mão dele Segura ou botar a pistola e descarrega Fora ali ó Olha a parada ali atirando Foi da segunda efe Matei um O outro tá mal O outro tá mal Se curando aqui atrás Matei o outro Eu não matei esse cara Ah Ai meu Deus Os caras tá caindo aí na frente Ah não já morreu Minimiza onde? Vamos lá no airdrop meu Ali o carrinho ó Parecia Ah Vamos com a boca Cara eu dei dois tiros na cabeça pro cara de car Carlinhos e eu não lhe feio Da porra Esse aqui eu tô gostando né Caiu até um tanque Mas tanque eu não uso Eu sou contra tanque Firmes o tanque é beta Putz o tanque é boiola O tanque é coisa de beta cara Nunca usei e nunca prefiro usar Nem sei andar de tanque esse jogo Cara os cara pega o tanque e fica que nem um inseto Na parte final do jogo Ai imagine Não há se eu vou trocar pela minha caixa se não for usar Legal que ele não tem que querer né mano Eu sempre me peguei Oh travada boa do game loot Ah velho por falta dessa mira que eu não gosto dessa mira Caraca Pô cara lá Dá lá Traz na Tomou uma Matei Matei Um mais que fica menos do que o do Airo É de carro né Vou lá pegar minha arma Tem dois tanques Tu tenta a bazuca? Não Se os caras pegarem os tanques Eu sou o tanto de xerá Calma aí Para aí que eu vou estourar ele então Vai demorar demais Deixa quieto Dá dois tiros para matar a milanetra para a vacina automática Eu acho que não é Peguei Tem bastante chance de viva Cadê? Não sei Tem 37 ainda E aí macaco Boa Tá pegando fogo Sai de perto dessa porra Eu tô no par de atirar Agora que eu vou estourar ele agora Calma que eu esqueceu o trem Aqui Ah vai Dois penta e meio Tu aí como piloto Eu como atirador Vamos embora Acho que tinha caro na direita Agora já fez O cara é pegar minha outra arma Ali o cara na esquerda O cara errou todos os tiros que deu em mim O cara acertou uma Deu um tiro de 2 aneiros Fica aí que eu vou lá pegar nessa Deu uma lagada quando eu comecei a atirar O cara errou um monte Todos os tiros que deu para errar em mim O cara errou Eu dei uma lagada nele Ele39d4 Ele1 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 Ele elevou Ele ficou O cara errou Ele操ou Ele Ele Correta Ele 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 Acho que tu precisa de óculos lá do que eu, filho de puta. Poxa, achei que era o cara ali em cima, ali ó. Mas não tinha ninguém lá. Acho que tu precisa de óculos lá do que eu. Não tô de óculos, pô, cala a boca. É, mas tu precisa de mais. Tava embaçado. Fira-se pra lá. Vorta, macaco! Os controles bugaram, velho. Marquei se queriam. Ignore. Ignore. Tem um jogo de futebol aqui, homem. Vamos jogar um fute, homem. Marca um gol. Ah, 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 ah. Tem um monte de morto aqui, velho. Aqui, ó. A folha, não vou marcar gol. Fala no seu futebol. Tem vários baleados aqui. A zona de segurança está colapso. Se for dois, fui eu que matei. Olha lá o cara, olha lá. Mate. Tem outra arctica aqui, velho. Olha ali, ó. Está ali, ó. Só a caixa, no caso, né? Calma, já foi. Vem. Vou marcar um gol, né? Tem 11 vivos ainda. Tem na minha que eu vou marcar um gol. Tem na minha! É, eu estou aqui vendo. Como é que eu vou marcar ali? Meu Deus, cuidar ruim. Chama! Chama! Ah, dropa um fuzil aqui, mano. Mas é R 20mm. Quase enche a mesma coisa. Na bazuca. O cara tá parado pra mim. É que tu não baixou a porra dos negócios. É, pra mim que tu não tinha nada na mão. Eu peguei uma bazuca e sorei no chão. Vocês não baixaram o chão. Porra! Sempre, nenê! Meu Deus, nenê! Corre! Só tá um minutinho de tempo pra dar vinho ainda. Que botão que tira a arma da mão? É só apertar a 1. Ah, o botão da arma que tu tá, no caso. De novo. Isso é um macaco mesmo, filho da meu Deus. Siga pra trás, otário. A única vantagem que eu tenho. Acabando no chão e correr que nem o caralho. Quem é que viu pra caralho, hein? Não parece. Parece que eu tô passeando num parque. São Paulo. Não é, pô. Igual. Ali é o povo, velho. Nossa. Esses caras fugidos evaporaram, velho. Aqui, pula. Eu tô dando uma bela acampada. Aqui em cima eu não vejo ninguém. Daqui a pouco foi alguém nas minhas costas e eu me foda. Apenas duas equipes restam. Apenas duas equipes restam. Estão próximos. O chão está deslapsando. Tem uma 12 Mythica aqui. Tem um drop ali. Parágrafo, alguém não vai pegar ele pra eu balear o cara. Eu já peguei ele, já vê, nem chega ali não. Acabou de cair macaco. Cadê os caras meu? Tô aqui a me pega pra dar um tiro. O cara vai lá, vai ele, meu. Ah ninguém foi, né? Daí ele não passado. Não trouxe um turno, não deu presente. Pega uma máquina de guerra. Pega? Eu não Vai pegar assim Vai lá na AK-47 Que aditivo, caras Tem 3 viu, pô, eu e tu e mais um Se um, geralmente é bot Ele deve tá andando por aí Tá dando umas travalas chatas do caralho Ali ó Ficou? Olha o vídeo aqui ó Já vou pro oco, meu Era um bot kill churroso Matou 10, meu E agora eu, cara O cara matou 4 a mais que eu, meu O cara vai matar, meu Tchau 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 Tchau